Ocupa! Resistir! Produzir! Ocupa! Resistir! Ocupa! Resistir! Ocupa! Resistir! Ocupa! Resistir! Hoje, às 7h30 da manhã, um grupo do MST, mais outros grupos integrantes, invadiram a Sá, só a sede da ProSoja, da Abras, do Canal Rural. Entraram dentro do prédio, como vocês estão vendo, fizeram todas as pichações, como vocês estão vendo aqui. Agora, é muito sério, porque é uma invasão a todas as entidades que fazem parte desse prédio. São entidades privadas, a pichação é geral, a invasão, não sabemos o que motivou isso. Tudo indica que é uma agressão ao Presidente da República e não a outra questão, porque o ataque é direto ao Presidente da República. Então, vocês vejam que, em pleno dia de semana, às 7h e pouco da manhã do dia 14 de outubro, nós temos aí mais uma agressão contra a República Federativa do Brasil, na pessoa do seu Presidente da República, e não existe providência de nada, ninguém foi preso, a polícia está aqui apenas tirando fotografia, cumprindo a sua função técnica, porque eles foram muito rápido, aproximadamente 60 ou 70 pessoas. Eu cheguei a presenciar, trouxeram corta metal, alguns equipamentos para forçar a abertura das portas. É uma invasão notória, violenta, agressiva e não acontece nada. Então, o país tem que ter novo alinhamento, tem que ter uma... a indignação é muito grande. A vontade que dá, vocês sabem qual que é, não é? Mas, nós não podemos andar armado, nós não podemos fazer uma série de situações, não podemos nos defender, porque temos aí grupos dentro do setor judiciário que possivelmente apoiam isso. Uau!